Vai, vai, vai Só que ele faz E vê, toca só a voz Agora gravando, gravando Mas se nós não somos bons em um filme Tá vendo, tá vendo Mas se nós não somos bons em um filme Mas se nós não somos bons em um filme Eu vou tocar junto Tá vendo É isso aí A voz faz duas notas E para Agora gravando E para Ele nos guia como um cavalo, ele nos flac, ele nos guia ou ele nos guia ou ele nos guia ou ele nos guia. Ele nos guia ou ele nos guia ou ele nos guia. Ele nos guia ou 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 ele nos gu Então se torna a esta metade em cena de action e que nós interpretamos suas coisas, eu não sei o que ele faz, ele dá uma camisa e ele vai na personagem. Eu acho que ele tem que fazer, os chefes, tem que dizer, olha, atenção, tem que fazer. Mas para ir, você se sente mais calmo ou, o contrário, mais para o violente. Nós não nos vemos. O metade em cena é seu próprio reflet. E ele nos diz, como um cheval. Ele nos flac, ele nos engure sleeves ou ele...